Fazer? Dublar Quem? Amigos para sempre, da Jaini Música maestra Música maestra Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre é o que nós iremos ser Amigos para sempre é o que nós iremos ser Amigos para sempre é o que nós iremos ser